Fala pessoal, beleza? Aqui é Toti Cavalcanti, seguindo com o tutorial de Fiber. Nessa aula a gente vai salvar a senha do usuário depois de passar por uma função de hash, para que a gente faça esse armazenamento da senha do usuário de forma segura. A gente vai ver isso. Antes eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o código fluente caso vocês curtam. Aqui os tutoriais. Deixo com vocês esse link aqui do curso pacote full stack. É esse curso aqui, é um curso bem completo. O curso explora várias tecnologias. React, Python, MySQL, Vue.js, Angular, Node, React Native, Flutter, Android, enfim, Docker, muita coisa. Firebase, MongoDB, GraphQL, NextGS. Eu quero inclusive começar um tutorial aqui sobre NextGS, aqui no código fluente, que eu acho uma tecnologia muito legal. Enfim, aqui várias coisas. AWS, muito conteúdo, bem completo mesmo, tá? Vocês cliquem aí então para dar uma sacada melhor. Tem esse vídeo aqui de apresentação. Seguindo aqui, tem as redes sociais do código fluente. Algumas são minhas mesmo. Aqui o código da aula eu vou deixar aqui nesse link, ó. Aqui são empresas de cloud, que eu deixo aqui, são links de afiliados. Vocês cadastrando por esses links, vocês ajudam o código fluente. Aqui são links de comunidades, para vocês conectarem outros devs. Meu linkedinho aqui de novo. Meu GitHub, se quiserem me seguir, é só clicar lá. aqui são meus canais no YouTube, que é o canal do código fluente. Aqui é um Pix para doações, via QR Code. E aqui embaixo, aqui embaixo tem esse link também para doações. E é isso, vamos seguir então. Deixa eu deixar aqui no ponto, aqui. Antes de tudo eu vou logo criar a branch. aqui embaixo, estou aqui na pasta do projeto, estou na branch master. Deixa eu dar um cls aqui. Git, checkout, "-b", porque eu quero criar uma branch nova. Eu estou numerando, só para ficar mais fácil aqui embaixo. Então eu vou seguir a sequência. E eu vou dar o nome de register user. cls, git branch. Beleza, a gente está na branch nova. É a 8, register user. Então beleza. Então nessa aula a gente vai adicionar o pacote bcrypt, para poder fazer o resto do password do usuário. Para isso acesse, eu deixei o link aqui. Aí a gente pode pesquisar por bcrypt. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Bcrypt, esse cara aqui ó. Instalando bcrypt no projeto. Se o projeto estiver rodando, pare ele e instale com esse comando aqui. goget-u, goleng.org, barra x, barra cripto, barra bcrypt. Vou fazer logo isso. Então estou aqui no VS Code. A gente já está na branch, né? Nova. Então cls e vou dar o comando. Estou dentro da pasta, ó. Fiber Project. Eu vou dar esse comando ali que eu copiei. aqui ó. E aquele endereço que a gente colocou é justamente esse daqui, ó. Aqui já instalou. Aqui ó. cls aqui. Já registrou aqui algumas alterações, ó. Bcrypt é um padrão da indústria testado e comprovado para resistir a ameaças de hackers e outros agentes mal intencionados. O que ele faz é aplicar uma função de hash na senha em texto puro para depois, na hora de armazenar, salvar no banco só o hash gerado e não a senha original. A ideia por trás do hash de senhas dos usuários é deixar as passwords seguras contra ataques de hackers ou qualquer tipo de invasão de sistema. Enfim, qualquer ação maliciosa. Há três formas que as empresas armazenam as passwords. Em texto puro, encriptografando a senha ou usando a função de hash, que é a forma como a gente vai fazer aqui. Em texto puro, é obviamente a maneira mais perigosa de armazenar senhas. Se hackers violarem o banco de dados da empresa, eles conseguem ver todas as senhas dos usuários. Muitas pessoas têm o mau hábito de usar a mesma senha para várias contas. É provável que uma senha comprometida pode levar a mais contas comprometidas. Encriptografando a senha Uma alternativa possível ao armazenamento de texto puro é a criptografia. As empresas pegam as senhas dos usuários e, antes de armazenar, criptografam elas com uma chave. Isso impediria que hackers obtivessem as senhas reais dos usuários, mas ainda é muito arriscado. Na camada de criptografia, ainda é uma senha de texto puro e, por isso, se o invasor consegue roubar a chave de criptografia também, ele pode desbloquear todas as senhas. A criptografia foi projetada para funcionar de duas maneiras. Você pode criptografar as senhas de um usuário para manter ela segura, mas você também pode desencriptografá-la para revelar a senha novamente. Isso é muito prático quando você quer compartilhar dados de forma segura, mas não é bom se você quer impedir que invasores violem sua senha. Isso nos leva à terceira técnica de armazenar senhas, que é usando a função de hash. Função de hash Como funciona? As funções hash pegam uma entrada, que pode ser um texto como senha ou um arquivo, e transforma em um string de texto sempre com o mesmo comprimento. Existem muitas funções diferentes de hash disponíveis, md4, md5, SHA1, Whirlpool, etc. As funções de hash são muito diferentes da criptografia porque elas só funcionam unidirecionalmente. Você pode calcular o hash de uma senha, mas você não pode pegar um hash e transformá-lo de volta aos dados originais. Ao usar hashes, as empresas podem verificar se você está logado com a senha correta, sem ter que armazenar a senha real. No entanto, elas não são perfeitas também. A maioria dos algoritmos de hashing são otimizados para velocidade. Quanto mais hashes por segundo, melhor e mais seguro é o hash que elas podem calcular. E a gente vai ver na hora de usar o bcrypt, que a gente coloca uma função de custo, um número que é referente ao custo para gerar esse hash. Então, quanto maior esse número, mais seguro é o hash, mas também você tem um trade-off, uma desvantagem que é a questão de computação mesmo. Ele vai demorar mais para gerar esse hash, vai usar mais recursos computacionais. Então, apesar de ser segura, existe uma vulnerabilidade a ataques de força bruta. O hacker pode simplesmente tentar calcular todas as senhas possíveis e conseguir reverter o hash. Uma GPU moderna pode fazer isso com uma velocidade de 292 milhões de hashes por segundo. É só uma questão de tempo antes de uma senha hash ser quebrada usando essa técnica de força bruta. E se isso não for rápido o suficiente, hackers também podem usar Rainbow Table para acelerar o processo. Que são listas de hashes pré-computados que podem ser usadas para encontrar rapidamente senhas fracas e comumente usadas. Então, aqui tem essa ilustração. Função de hash é usada primariamente para comparação, não para criptografia. Então, a partir do hash gerado, a gente não consegue reverter na senha original. Vamos dizer que a senha seja 1, 2, 3, 4. Ela vai passar na função de hash, vai gerar lá um código, um string sempre do mesmo tamanho, independente do tamanho da senha. Só que você não consegue, através desse hash gerado, reverter na senha original. Veja na tabela abaixo, mostrando a aplicação da função de hash MD5 nas senhas A, AB, ABC e ABC1. Então, perceba que o hash gerado é sempre do mesmo tamanho, independente do tamanho da senha. Então, para a senha A, ele gerou isso daqui, para a senha AB, isso daqui, ABC, isso daqui, ABC1, isso daqui. Então, independente do tamanho, ele está gerando sempre um hash do mesmo tamanho. Então, a gente vai importar o bcrypt e usar para fazer o hash da senha com custo de 14 para gerar o hash. Lembra que eu falei que a função de hash, ela tem um custo para gerar esse hash. E ele está ligado a esse custo que a gente passa como parâmetro aqui, como segundo parâmetro do bcrypt. Quanto maior esse número, mais seguro é o hash gerado. Só que, ao mesmo tempo, também consome mais recursos computacionais para gerar cada hash desse para cada usuário. Então, a gente tem que pesar isso e aqui a gente vai utilizar 14 que está de bom tamanho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no alt-controller é fazer o import dele aqui em cima e usar ele aqui para gerar o hash utilizando ele aqui, bcrypt. A gente está utilizando essa função aqui, generate from password e vai ser um array de byte. E para esse array de byte, para ele gerar, para o generate from password do bcrypt gerar esse hash, a gente passa o password original aqui. data na chave password. E aqui o 14 é o custo, que a gente falou ainda pouco. E aí a gente pega essa password já hashada, já depois de passar pela função de hash do bcrypt, ela vai estar transformada. E aí eu vou atribuir essa password com o hash a esse campo password desse usuário, que a gente vai salvar no banco. E aqui a gente está ignorando o erro, porque ele pode gerar um erro aí na hora de tentar gerar essa senha. Por enquanto a gente vai deixar assim com esse underscore só para ignorar esse segundo retorno. E nessa função é só isso que a gente tem que fazer. Nessa função não, nesse arquivo aqui, auto-controller. Então vamos lá, vou copiar aqui. Aqui no controllers, auto-controllers. A gente está reclamando aqui. Está reclamando aqui. Está reclamando que o fiber não está instalado. Pode ter dado algum bug aqui. Depois eu vejo isso. Eu vou tentar rodar ele assim mesmo. Às vezes dá esses problemas aqui. Beleza. Agora eu vou copiar aqui. E aqui. Em cima do user. Opa, não, peraí. Aqui. E esse password. Racheado que vai chegar aqui na linha 22. Eu vou tirar o password original que está em texto. E vou colocar aqui o password racheado. Vou dar um ctrl s aqui para salvar. Vou fazer as modificações. Está reclamando que não está no GoSum. Não, ele está aqui. Vou seguir. A gente tem que trocar também no user. O password para um array de bytes. Porque aqui a gente. O bcrypt, né. Ele está. É. Devolvendo um array de bytes. Para o password. Então a gente tem que trocar esse campo. Que está como string. Para um array de bytes. Então models. User. Está vendo? Aqui está como string. Só que agora é um array de bytes. Eu vou salvar. Posso até fechar aqui. O user era só isso. Deixa eu só subir aqui. O R. E ver se ele vai subir. Ou vai dar problema. Lembrando aqui. Eu estou com o postman. Para a gente fazer o teste daqui a pouco. E com o meu MySQL aqui. O banco funcionando aqui localmente. Na minha máquina. Você tem que verificar aí. Se seu serviço. Do MySQL está funcionando. Se você estiver utilizando. Na nuvem. Algum MySQL. Eu estou usando localmente. Aqui na minha máquina. Deu erro aqui. Tá reclamando. Do. Do módulo. Do módulo. Http. Vou dar um ctrl. C. 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 Vou tentar instalar. O Fiber de novo. Aqui. Deu ruim aqui Fiber Tá vendo? GoGet Ele tá pedindo pra instalar de novo Aqui no QuickFix Isso aqui que eu tô fazendo Vamos ver se Esperar acabar Vamos ver se vai resolver esse problema aqui SHTTP Agora parou de reclamar Algum bug que deu Que eu precisei reinstalar aqui O Fiber Bug mesmo Porque Deixa eu ajeitar aqui Não tava com problema do nada Deu problema Mas é bom que vocês Vem aí Se isso acontecer É só reinstalar o Fiber ou seja lá qual a library Isso aqui foi o que a gente instalou Que é o Bcrypt E agora se a gente jogar o Air aqui Eu acho que vai Funcionar sem problema Só pra gente fazer um teste Aqui Depois a gente vai mexer aqui no Connect Pra poder salvar no banco O usuário com a password já Racheada Tá fazendo o building Só terminar aí Pra gente poder acessar Via Tá running Então aqui No post A gente fez esse teste Deixa eu dar de novo Eu tô colocando aqui A Como a password do usuário E no confirm E no confirm Password A mesma Senha E o usuário Eu tô chamando de A Como first name E o segundo nome O último nome Como A também E o e-mail A Arroba Mail.com E vamos rodar aqui Ver o que é que Acontece A gente já tem que trazer O password Racheado Vamos ver se vai Rolar Ó lá Então tá funcionando Tá vendo Ao invés de trazer O A Que seria o password Texto puro Ele tá passando pelo Rache Né Função de Rache Transformando nisso daqui Pra salvar No banco Por enquanto a gente não tá salvando no banco A gente não salvou ainda Você vai ver que quando A gente fizer agora as modificações Que eu rodar isso aqui de novo Aí ele vai salvar E o ID aqui já vai ser 1 Né Se eu salvar de novo Um outro usuário Né Ele vai incrementando aqui O O ID À medida que ele vai colocando no banco Então beleza Tá funcionando Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai criar esse ponteiro Pro Banco de dados Não a referência É Então aqui ó Vai criar uma variável Chamada DB Ela será um ponteiro Para o asterisco Gorm DB Que é a nossa conexão Com o banco Né Então a gente já tem a variável Connection Que ela já aponta Para a conexão Com o banco E o DB A gente vai apontar Para o Connection Né O DB Ele vai apontar Para onde o Connection Já aponta Depois eu troco aquele parágrafo Ali porque ele não ficou Muito bem escrito Não Mas Ambos vão apontar Para o mesmo cara Né O DB Ele vai apontar Para o Connection Que aponta Para a nossa conexão Com o banco Para fazer isso A gente vai criar A variável DB Que será um ponteiro Para O Gorm O Gorm É um Drive Que permite Que a gente consiga Se conectar Ao banco MySQL Então a gente tem A variável DB Ela vai apontar Para essa conexão Com o banco E essa conexão Com o banco Ela está sendo feita Aqui ó Cadê? Connection Tá vendo? Aqui onde eu marquei Então aqui O Gorm Ele está abrindo A conexão Com o banco MySQL Passando as configurações Do banco Né E aí ele pode retornar Um erro Vamos dizer que o banco Que o MySQL Não esteja Funcionando O serviço MySQL Localmente Ou na nuvem Não importa Aí ele vai retornar Um erro Por exemplo Se ele conseguir conectar Beleza? Beleza Ele vai retornar Uma conexão Então esse connection Ele vai ter um valor Né E quando eu chego aqui E faço Connection Né DB recebe O que está em connection Né Eu estou pegando Essa conexão aqui Com o MySQL Dessa linha E Atribuindo Ao DB A esse DriveDB Que é um ponteiro Para esse recurso Do Gorm Né Que permite A gente salvar Por exemplo No banco Isso daqui Vai fazer Com que A gente consiga Importar O Aqui embaixo Cadê No auto Controller O nosso Database Para poder criar Ele no banco Né Então É isso aqui Que Está Tornando possível Essa importação Aqui No controller E Salvar ele no banco Até coloquei um pouco Sobre ponteiros Né Que é um assunto Que confunde um pouco E Quem já estudou Linguagem C Né Já deve ter Trabalhado com ponteiro Ou visto algum código Com ponteiro Que nada mais é Do que uma referência Né Para um endereço De memória Então Normalmente Quando você tem Recursos externos Eles Vão ser sempre Referenciados No seu código Tipo uma conexão No banco Você não vai fazer Uma cópia É diferente Você pegar Uma variável Do tipo inteira E aí passar Para uma função E aí você pode Fazer uma cópia E simplesmente Passar para essa função Sem problema Porque é um tipo Primitivo Mas quando você tem Um objeto Ou um array Né Uma lista Um dicionário Que são objetos Mais complexos Né São estruturas Mais complexas Você passa Normalmente Referências A esse objeto Né No caso de uma lista Você passa A referência Do endereço De memória Daquela lista Do primeiro cara Da lista E a partir do primeiro Você chega Nos outros elementos Né Então É Esse tipo De De Recurso Né Lista É Eles vão estar Alocados Sempre aqui Ó Objetos Complexos Tipo Pessoa Né Ou Sei lá Carro Né Que tem Vários atributos E pode ter métodos Como sei lá Ligar o carro Frear Ou coisas do jeito Assim Fazendo um paralelo Né Com orientação Objeto Ou só a estrutura Né Uma estrutura Carro Uma estrutura Pessoa Que só tem Os parâmetros Mesmos Campos Né Mas É diferente De tipos Primitivos Como Um número Inteiro Né Como um Caracter Ou Né Qualquer coisa Do gênero E aí Esses objetos Ou Coisas Mais complexas Que ocupam Espaços Grandes Em memória Você sempre Passa uma referência Então tá aqui Ó No C Tem essas funções Pra você Alocar memória Nessa parte azul Que é o RIP Que é justamente Pra esses objetos Mais complexos Né E No C++ Tem o operador Neo No Java Também Né Neo Então Quando você Dá um Neo Na verdade Você tá fazendo Uma referência Como se fosse Um ponteiro Do C Né Você tá fazendo Uma referência A algo Complexo Que você Pega só O primeiro Endereço O endereço Inicial Daquele objeto E daí você Chega no resto Tipo uma lista Você tem O endereço Do primeiro cara Do cara Que tá na posição Zero Da lista E daí você Chega nos outros Elementos Né Então O ponteiro Ele funciona Dessa forma Então aqui São as áreas De memória Que a gente Tem Normalmente Que a parte De instruções Aqui a parte De variável Global Vamos dizer Que você tem Uma variável Que é acessada Em toda Aplicação Por todas As funções Você declarou Que é o p Aqui a gente De p É esse cara Daqui Final Sessenta Vinte e oito Ou é Vinte e oito Enfim Não importa Né É vinte e oito Aqui ó Então a gente Tem Vai empilhando Aqui é um stack Essa área De memória Porque a implementação É como um stack Mesmo Então as coisas Vão sendo empilhadas Então vem a chamada Da main Depois a gente Tem a declaração Do x Então eu empilho Em cima da main Né Porque a main Já tá lá No Na parte Debaixo Da pilha Depois a gente Tem a declaração Desse ponteiro P Que ele vai guardar O endereço De x Que tá aqui O endereço De x Ó Que tá guardando Cinco Sete Quatro Oito Depois o p Né Ele Exatamente Tá guardando O endereço Do x Né E aqui é o endereço Do p Ó Tá vendo Esse cara Aqui de cima Então quando a gente Faz isso daqui Ó A gente tá Referenciando Um endereço De memória De um cara Complexo Como esse aqui Ó Porque um usuário Ele tem vários campos Ele é diferente De um De um tipo Primitivo Né Tipo um inteiro Por exemplo Ele é um Algo Que guarda Várias coisas Né Tipo o primeiro nome Que é um string Segundo nome E-mail Password Então É uma estrutura Complexa Então você não vai Ficar fazendo cópia Disso Né Você passa uma referência Pra isso Então é isso Que a gente tá fazendo Aqui Quando a gente Tá chamando Aqui o nosso Database Pra criar esse cara No banco Então a gente passa A referência Desse usuário Né Que é Esse cara daqui Na hora que a gente Dá um post Aqui nesse registro A gente tá registrando Um usuário Só que no caso Aqui ele não tá Salvando ainda E a gente vai fazer Isso agora Então A gente tem que fazer Aqui No Connect A gente vai criar Essa variável Fazer isso daqui Né Então no nosso Connect Pra que a gente Consiga importar ele Database Connect Aqui embaixo Do Vou criar A nossa Variável DB Que é um ponteiro Pro nosso Pra nossa Conexão Com o banco E aqui Eu vou fazer Os dois Apontarem Né Connection E o DB Pro mesmo Carinha Aqui ó Salvo Agora No Controller A gente vai conseguir Fazer o import Do Database E salvar o usuário Aqui ó Então vamos fazer aqui O import Salvar aqui Tá reclamando Porque a gente Não tá usando ele Mas Pera aí Deixa eu dar um CTRL Z Aqui pra ele não Apagar E aqui eu vou Criar O usuário Cadê Ah Eu importei Errado Aqui ó Pera aí Não é nesse Arquivo não Pera aí É no AutoController Né Que a gente Tem que importar Esse cara Nosso Database Ele vai apagar Na hora que eu salvo Ele apaga Porque como eu não tô usando ele ainda E aqui É que a gente vai Colocar isso daqui Então vamos lá Pronto Salvou Não salvou ainda Ctrl S Salvou E agora Como eu tô usando Ele não Apagou aqui Ele deixou o import E aqui Eu tô salvando de fato O usuário Já com a senha Depois de passar pelo hash E na hora que eu Fizer agora Isso daqui De novo Aqui já vai ficar com ID 1 E aqui no banco Já vai aparecer Esse usuário Vou fazer o teste Só ver se tá rodando Aqui tudo certo Sem Sem problema Se ele pedir aqui Só permitir Permitir Beleza Deixa eu derrubar Esse R E subir de novo Por via das dúvidas Ctrl C Viu Pra derrubar o R Ó Agora vamos rodar aqui Vamos ver se ele vai salvar No banco Ó lá ID 1 Então ele salvou No banco Tá aqui a senha Racheada Vamos dar uma sacada Aqui Tá aqui ó Salvo Usuário A Last name A E o password Então salvou Beleza Eu fico por aqui Se tiverem curtido Divulguem nas redes sociais De vocês Divulguem com os amigos Sugiram tutoriais Façam comentários Se inscrevam Nos meus canais Que eu deixo aqui ó Façam doações QR code aqui pra Pix Lá embaixo Também É isso Valeu Obrigado E até a próxima E até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí